Oi gente, tudo bem? A receitinha de hoje está maravilhosa, é um docinho simples, muito gostoso, até adicionar a receita de óleo de sogra. Para a receita vamos usar 50 gmas de chocolate branco, estou usando esse, 200 gmas de coco ralado e uma lata de leite condensado de 385 gmas. Para começar vou derreter o chocolate no microondas parando a cada 30 segundos para não queimar. Chocolate derretido, adicione o leite condensado e misture bem. Logo em seguida adicione o coco ralado. Mexa novamente, tampa com um filme plástico e deixe hidratar por uma hora. Uma hora depois já está hidratado e já podemos montar os docinhos. Nas mãos você pode usar água ou manteiga, eu prefiro usar a água. Faça as bolinhas, abra a ameixa e vamos fazer assim. Só colocar os docinhos dentro da ameixa e fazendo tipo que um sanduíchinho. E para finalizar passe no açúcar cristal ou no coco ralado. O rendimento é de 40 docinhos e a durabilidade é de 6 dias. Fácil, rápido de fazer, com pouquíssimos ingredientes e é uma delícia. E aí, o que vocês acharam da receita? Impossível não relembrar a infância e a ameixa deixa o docinho com sabor muito mais gostoso. Receitinha simples, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada por assistir. Fiquem com Deus, até o próximo! Fiquem com Deus, até o próximo!